Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken, diretamente para o blog do Fera Positivo. E eu queria me desculpar no vídeo passado que o áudio ficou meio ruim, eu só percebi depois que subi no YouTube, né? Tive alguns problemas com o microfone, que era pra gravar no microfone que eu tenho, eu acabo gravando usando outro microfone e o áudio ficou ruim. Vamos ver se dessa vez melhora. Tá certo? Bom, no último post eu falei um pouco sobre temperatura, né? Os problemas que o aumento da temperatura no processador causa, né? Desde reboot, travamentos, assim. E alguém deve ter pensado, putz, mas como é que eu vou medir a temperatura do processador? Aí existem duas maneiras. A primeira é que todo computador tem, na BIOS, se você entrar, quando você dá o boot, entra na BIOS, né? Aquela tela de configuração antes de entrar o Windows. Lá você tem a opção de ver a temperatura e a velocidade do cooler. Só que ele não é um bom parâmetro, porque normalmente quando o seu computador está no pico, ele reinicia, desde reiniciar até você clicar em delete, ele dá a entrar na BIOS, entrar na parte que mete a temperatura e vê. Isso aí demora, sei lá, uns 30, 40 segundos. E como nessa parte o processador não está trabalhando a milhão, né? Porque na BIOS ele quase não processa nada. Esse tempo já é suficiente para o cooler trabalhar e diminuir bem a temperatura do processador. Então, na BIOS você pode ter uma ideia, mas ele não é tão preciso. Então a melhor maneira de você ver a temperatura do processador é você usar um software no Windows e que meça isso. O mais comum, que o pessoal mais indica, é um que se chama Everest Home. Vou dar um search no Google. A primeira opção, que normalmente tem para download, você vem aqui e faz o download. Eu já baixei, estilo programa de culinária, onde a mulher coloca no forno o bolo e 30 segundos depois já está pronto. Eu já baixei o software aqui. A instalação dele é super simples, descompactando ele aqui. Descompactei. E agora instalei. Próximo. Aceito. Ele não instala nenhum tipo de adware, aquelas propagandas, banner no seu navegador. Ele não faz nada disso. Next. Próximo. Próximo. Criar os ícones. Instalar. Ou seja, você viu que é super rápido. Super prático. Não tem nenhuma configuração para fazer. Ele vai entrar no programa. Ele abre aqui o help para mostrar como funciona. Mas para ver a temperatura é algo bem simples. Primeiro que você pode ver, por exemplo, o processador que você está usando. No meu caso, um Atom Z520. Por que você quer saber isso? Eu vou falar daqui a pouco. Olha só. Gerenciamento de sensor. Que é o que eu quero ver. Olha só. Meu processador está a 56 graus Celsius. O 133 Fahrenheit, para quem está lá nos Estados Unidos. E o HD está a 40 graus Celsius ou 104 Fahrenheit. São temperaturas aceitáveis para o meu computador. Aí alguém pergunta. Mas, Johnny, o que é aceitável para o computador? É aí que entra aquela parte que eu mostrei do modelo do processador. Cada processador tem uma temperatura normal e máxima. Os mais modernos, normalmente, eles trabalham a uma temperatura mais baixa, né? Porque eles são melhores projetados. Alguns mais antigos trabalham com temperaturas altas, o máximo. Então, o ideal mesmo é você olhar o processador que você tem. E aí entrar no site. Baixar o manual. E ver qual a temperatura mínima, máxima, que o seu processador aguenta. Tá? Daí você pode ter uma ideia se o seu computador está trabalhando em uma temperatura boa ou ruim, máxima, mínima. O que você deve fazer? Tá? Eu falei que os sintomas, normalmente, é reiniciar o computador, travar. Mas vários outros problemas têm esse mesmo sintoma. Então, para você descobrir que não é o problema de temperatura que está derrubando o seu computador, é só vir aqui no Everest e ver a temperatura que ele está trabalhando no momento. Tá? Então, você fica trabalhando de vez em quando, dá uma olhadinha para ver se está tudo ok. Tá certo? Principalmente quando você está jogando ou usando aplicativos que requerem mais processador. Se ela editar vídeo ou subir, trabalhar aplicativos 3D ou jogos, principalmente. Então, você dá uma paradinha, olha o Everest, está lá a temperatura monitorando a todo momento. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha explicado bem como é que funciona o Everest para você ver a temperatura. E maiores detalhes, você pode vir aqui diretamente no site do Fera Positivo, no blog do Fera Positivo. Lá a gente vai dar várias dicas para você ajudar na manutenção do seu computador ou escolher um computador novo, outras diferenças. Várias dúvidas que as pessoas têm por aí que a gente vai tirando e vai colocando aqui no blog. Tá certo? Valeu! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!